Como funciona o aparelho autoligado estético? Márcia, muito obrigado pela sua pergunta. O aparelho autoligado foi criado e desenvolvido para atender a ansiedade e expectativa daqueles pacientes que necessitam de um tratamento estético e rápido. Atualmente existem vários tipos e modelos. Existe o aparelho autoligado de safira, o autoligado de porcelana, o autoligado lingual, que é aquele que vai por trás dos dentes, por isso é chamado de aparelho invisível, porque não é visível a quem olha por fora da boca, só para quem olha por dentro da boca. Enfim, é um aparelho autodôntico fixo. Ele é indicado principalmente para aqueles casos, para aqueles pacientes que não conseguem ou não conseguem ter a disciplina do uso de Invisalign, que é um excelente aparelho autodôntico, uso Invisalign há uns 15 anos, já estou ligado mais ou menos nesse mesmo tempo, mas o aparelho Invisalign ou os aparelhos semelhantes a eles necessitam de uma disciplina de uso, ou seja, se não usa adequadamente, porque o aparelho é removível, acaba não fazendo efeito. E aí nós substituímos ou indicamos pelo aparelho autoligado estético que atende, que traz excelentes resultados e que atende a expectativa de um tratamento rápido. Esse é o objetivo, eu não sei de muitas pessoas hoje em dia, já visto a quantidade, a correria do dia a dia, a quantidade de tarefas que a gente tem. Então, Márcio, espero ter te ajudado. Se você quiser conhecer um pouco mais do aparelho autoligado, dos aparelhos alinhadores como o Invisalign, visite o meu site, doutorpaulocoelho.com.br. Eu espero ter te ajudado. Então, um grande abraço e te vejo lá.